Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Coach do YouTube No vídeo de hoje você vai aprender Python em 10 minutos Um tutorial direto ao ponto do jeito que vocês gostam Já tem outros tutoriais assim no canal, como JavaScript em 10 minutos, PHP em 10 minutos Mas hoje é Python, então se você gosta do conteúdo aqui da Dunk Já deixa o seu like e se inscreve, porque aqui é muito importante para entender o seu engajamento E também forçar o algoritmo do YouTube para distribuir o nosso vídeo para mais pessoas Realmente ajuda o canal, eu agradeço de coração, tamo junto Vamos dar sequência Bom, eu já criei uma pasta na minha área de trabalho chamada de Python YouTube, ok? Como eu vou fazer uma coisa bem direto ao ponto, eu já vou passar a parte aqui da instalação Porque é extremamente simples, tá? Você vai em downloads, independente do seu sistema operacional aqui, ele reconhece o que você tem, beleza? Tem também a opção de você baixar o Python utilizando o Windows Store Mas aqui é do jeito mais fácil que tem Depois que você baixa, você vai ter acesso ao comando Python, beleza? Então aqui no nosso terminal, eu também recomendo você baixar a extensão do Python de IntelliSense Para identificar a sintaxe do Python, quando eu arquivo o Python E deixar tudo ali direitinho para a gente, para a gente ver o nosso código em Python em destaque, né? Então eu criei uma pasta, eu já vou criar um arquivo chamado de index.py Que é a extensão que a gente utiliza Eu vou abrir o meu terminal e aqui eu já vou testar para ver se está tudo funcionando Dando um print, beleza? Lembrando que isso daqui eu também posso utilizar o terminal se eu estiver no Mac, no Linux Eu posso utilizar meu prompt comando, mas aqui o terminal do VS Code é integrado Fica muito mais fácil para a gente desenvolver Eu posso começar testando usando um print E a gente não usa aqui ponto e vírgula, eu já vou dizer aqui Olá, mundo E eu posso testar dando um Python Index.py Então, Olá, mundo, beleza Você deu o seu primeiro Olá, mundo utilizando Python, ok? O Python é muito poderoso, ele serve para desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos A gente consegue criar o que a gente quiser Por isso que atualmente a linguagem é mais popular do mundo A curva de aprendizado é muito fácil e realmente dá para fazer de tudo, ok? Quando eu digo de tudo é desde desenvolvimento web até machine learning Você gostaria de levar todos os cursos da Dunk Code Mais de 200 cursos da nossa plataforma de desenvolvimento web Marketing digital, desenvolvimento mobile, desenvolvimento de jogos Diversos projetos práticos, mais de 500 aulas para você criar E tirar todas as suas ideias do papel Vai aprender marketing digital, vai aprender desenvolvimento de jogos Tudo o que você precisa O link para você pegar a sua vaga está na descrição, aproveita Em coisas extremamente avançadas Vamos começar declarando variáveis no Python Então eu vou colocar aqui meu nome igual a Guilherme Perceba que a gente não utiliza ponto e vírgula comparado com outras linguagens, tá? E aqui, além de eu já declarar a minha variável nome Guilherme Eu já vou te dizer como é que você utiliza para verificar, fazer condições no Python If nome igual a Guilherme Gui, cadê os parênteses aqui que eu estou acostumado? Cadê as chaves? A gente não utiliza isso no Python, a gente utiliza intend Que é basicamente o tab aqui para saber que esse trecho de código vai ser executado a partir daqui Quando você dá enter no VS Code ele já faz automático isso para você Mas é bom você entender Então print verdadeiro E é claro que a gente também precisa do else, né? Else print false Podemos salvar E eu posso executar meu arquivo python index.py E vai me dar verdadeiro porque o meu nome é Guilherme Então você já aprendeu variáveis, você já aprendeu verificações E é claro que aqui também você pode colocar números, tá? É bem tranquilo, não precisa... Não é aquela linguagem que a gente precisa dizer que é do tipo int, não é do tipo flow A gente não precisa dizer o tipo de variável A gente declara simples e fácil desse jeito Assim como diversas outras linguagens de programação O Python tem como a gente chegar no mesmo resultado de diversas formas, tá? Aqui eu estou facilitando o seu caminho Então, por exemplo, como é que a gente faz se eu quiser ter um array aqui? Posso fazer nomes Vai ser igual a Guilherme Vou colocar agora aqui Felipe, João É claro que eu consigo acessar dando print Nomes no índice 0, como você já imaginou Nada de muito diferente das outras linguagens Eu posso dar um python index.py E a gente vai ver o Guilherme Se eu der play aqui também Perceba que você pode dar um play aqui também Caso você queira, ao invés de ter que executar toda hora o comando Isso daqui fica a dica, caso você tenha o seu VS Code configurado Beleza então, muito bem Isso daqui é array, a gente pode fazer com objetos também Como é que eu faço para dar um for each nesses arrays? Por exemplo, olha que fácil Se eu quiser fazer for nomes em nome Desse jeito aqui Desculpa, for nome em nomes no caso Eu posso dar um print nome Olha que fácil, pessoal Vamos dar play aqui E se eu der um play, a gente tem Guilherme, Felipe e João Isso daqui é basicamente o for each Se você está acostumado a trabalhar com linguagem de programação Esse daqui é o for each Como é que a gente faz laço de repetição no Python? Muito simples também I igual a zero Sem ponto e vírgula Eu ainda tenho que perder esse hábito While i menor do que 10 Desse jeito aqui Eu vou dar um print i E é claro, i igual a i mais 1 Esse jeito aqui Isso daqui é um laço de repetição utilizando o while Vamos testar É para dar 0 até o 9 Como você pode perceber 0 até o 9 aqui direitinho Beleza? Isso daqui é o Python básico Mas como você já percebeu É extremamente simples E quando a gente fala do Python A gente consegue fazer coisas muito avançadas Com essa sintaxe simples aqui que você fez Se você me segue no Instagram Já deve ter visto que eu criei uma machine learning Já criei assistente virtual Já fiz de tudo com Python Então é realmente extremamente poderoso E dá para fazer de tudo Então vamos aqui só fazer uma última coisa Para você ver o elif Então por exemplo aqui Nome igual a Guilherme Então if Nome igual E aqui vai ser João Eu já tinha te mostrado o else Mas a gente tem o else if Nas linguagens de programação No Python a gente chama de elif Então aqui se o nome for igual a João Eu vou dizer print Verdadeiro Agora ao invés de ser elif A gente vai utilizar elif Desse jeito aqui Nome igual a Guilherme E vai ser print Verdadeiro Isso daqui eu poderia repetir Quantas vezes eu quiser Porque isso daqui é como o else if Das linguagens de programação Que a gente está acostumado E se eu salvar E se eu for der play É obviamente que vai dar verdadeiro Eu vou colocar verdadeiro 1 aqui Porque vai entrar nessa condição Beleza? Então vamos dar play E a gente tem aí o verdadeiro 1 E isso daí é o Python Em menos de 10 minutos Espero que você tenha gostado desse tutorial Deixa o like Se inscreve E se você quer mais formatos De tutoriais assim Eu vou ter o maior prazer de trazer Até porque hoje eu sou desenvolvedor web Desenvolvedor mobile Desenvolvedor de jogos Desenvolvedor blockchain Especialista em infraestrutura E devops E eu estou sempre compartilhando Meu conhecimento aqui no canal Caso você queira Comprar todos os cursos Da Dunk Code Para você ter acesso Vitalício Eu recomendo os links Que estão na descrição Porque daí não são tutoriais isolados Como aqui no canal Mas sim projetos práticos Completos Dá uma olhada Um forte abraço E a gente se vê na próxima Valeu E a gente se vê na próxima